Quem tá no toque é ele, de dinossau Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Eu passava a pé, ela nem me notava Agora que eu tô de nave, ela diz que tá impressionado Antes que o batu mudou, ficou bonito do nada Quanto mais dá muito aí, quanto mais dá mais Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te, vou te, vou te, vou te com um cú de raiva O mundo girou, eu vou te com um cú de raiva O mundo girou, eu vou te com um cú de raiva Antes que o batu mudou, eu vou te com um cú de raiva So look it, look it up, so look it, look it up O mundo girou, eu vou te tudo, ó de rato So look it, look it up, so look it, look it up O mundo girou, eu vou te tudo, só de rato I just need time Snappin' 1, 2, where are you? It's gonna lie Snappin' 3, 4, I need you to be ready more As if it was really that easy for me to get over here My life you forgot Looking back on, see, moonwalk on, see, and you got me up O que é o que é o que é o que é? I don't wanna play no games Since I got this famous Been so hard to love again